Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo por aqui. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, já fazia um tempo que eu não trazia conteúdo de maquiagem por aqui. Mas eu já tava com saudade, então bora pro vídeo. Então gente, como eu falei, o vídeo de hoje é um vídeo de maquiagem. Eu vou fazer maquiagem e cabelo, eu tenho algumas gravações pra fazer pro Instagram. E vou ter que me arrumar, então eu resolvi gravar pra vocês e trazer esse conteúdo por aqui. Porque mesmo que não é o conteúdo que vocês mais amam, é um conteúdo muito importante pra mim. Então eu espero que vocês gostem bastante e me ajudem a subir esses vídeos também. Porque sempre a interação nos outros vídeos é um pouquinho maior, mas eu conto com vocês pra me ajudarem, tá bom? Então gente, hoje eu tô com a pele lavada e agora eu vou vim com esse tônico da Make B. Vou colocar um pouquinho dele no disquinho. E vem limpando. Agora eu vou usar esse hidratante Nivea, é o creme anti-sinais. Gente, como eu preciso que essa maquiagem dure bastante, porque eu vou ficar o dia todo fazendo gravações. Então eu vou fazer foto, vou fazer stories, vou fazer alguns reels. Então eu preciso de uma maquiagem que dure. E aí eu vou aplicar esse fixador em várias camadas do passo a passo da maquiagem. E ao mesmo tempo eu preciso que seja uma maquiagem que fique uma coisa natural, que não fique uma coisa tão exagerada. Então eu vou vim com o corretivo da Dalla. Esse, ó. O meu é a cor 01. Vou aplicar ele aqui na região das olheiras. Um pouquinho aqui onde eu tô com essa manchinha. Gente, se eu estiver olhando um pouquinho pro lado de cá ou pra baixo, é porque eu tô com o espelho aqui e com o retorno da imagem aqui. Então às vezes eu acabo me perdendo e dou uma olhadinha pro lado. Eu com a esponja um pouco úmida, mas não muito. E venho dando batidinhas. Gente, então, corretivo aplicado. E essa vai ser a cobertura que eu quero pra hoje. Uma coisa mais leve. E agora eu vou vim só com o corretivo um pouquinho mais claro. Iluminando mesmo aqui essa região, ó. Só duas gotinhas. Dar uma iluminada. Gente, o corretivo, esse que eu apliquei foi o Fills da Ruby Rose na cor Chantilly 10. Pra dar essa iluminadazinha. Como é uma maquiagem pra gravação, então eu vou vim com o contorno em creme também. Porque eu preciso que dure um pouquinho mais. Então eu aplico de um lado. Já venho dando uma esfumada. Gente, dando sempre batidinhas. Porque se a gente arrastar esse produto, a gente vai tirar a cobertura que já tava por baixo. Gente, desculpa. Vai dar uma pequena alteração na iluminação. Porque eu tava com a iluminação natural. E como o tempo tá oscilando bastante aqui, tava escurecendo, clareando. E o meu lado, o meu lado de cá tava bem mais claro. Então agora eu tô com a iluminação artificial. Então, caso não fique tão bom, é por conta disso. Então, gente, contorno aplicado. Agora eu vou vim com esse iluminador da Vivai. É o iluminador glow da Vivai. Na cor 3. Ele é um pouquinho mais escuro. Fica parecendo um bronzer. E eu vou aplicar, ó. Em toda a minha bochecha. Meio que unindo aqui com o contorno. Porque eu quero que a pele fique bem glow. Então eu vou vim com ele antes de selar. Consegue aí ver? Já deu uma cor. E tudo um glow pra pele. De blush eu vou usar essa paletinha. Peach Checks da Ruby Rose. Mas já tá meio apagadinha. E é na cor 3 também. E aí eu misturo esse mais laranjinha com o rosinha. E eu já passei esse iluminador por baixo também. Mas mesmo assim eu pego um pouquinho dele, ó. Pego um pouquinho de todos. Tiro o excesso. E aplico. Indo por rumo do contorno. Gente, mais uma vez eu vou falar pra vocês. Como é pra gravação. Não é pra eu sair na rua. Então eu faço uma pele mais chinelada mesmo. E deixo tudo mais marcado. Justamente por... Isso é pra aparecer nas câmeras, né? Então sempre a gente precisa deixar um pouquinho mais marcado que o normal. Pra selar o contorno em pó, eu vou vim com esse pincel chanfrado. E com essa paleta Check Play da Ruby Rose também. Vou usar esses dois tons. Princar. Meu Deus. Graças a Deus nada quebrou. Vou usar esses dois tons. Principalmente o tom mais escuro. Tiro o excesso. E venho, gente, pegando na pontinha do pincel e dando batidinhas. E nessa região. Sem descer muito com esse contorno. Eu aprendi isso no curso com a Amanda. Que assim fica um contorno bem mais esfumado. Agora com tudo isso já sentado no lugar, eu vou vim novamente com o fixador. E agora eu vou selar o restante da pele com o pó transluce. O mesmo que pincel que eu passei o contorno, eu vou vim dando uma sujadinha aqui no olho. Só pra dar uma corzinha mesmo. Agora com a pele selada, eu vou vim com esse iluminador que tá um pouquinho mais claro. Marcando, mas só aqui nessa região. Apesar de que já tá bem iluminada, mas... Agora com a pele toda selada, eu vou vim novamente com o fixador. Pra finalizar, eu vou preencher minha sobrancelha com esse lápis da Tango. E vou vim passando esse gelzinho nela, que na verdade é essa solução. E eu passo com esse aplicadorzinho. Gente, agora a sobrancelha preenchida. Eu vou vim com a máscara de cílios. E eu vou usar essa Trópico da Ruby Rose. Junto com essa Colossal. A The Colossal da Maybelline. Essa da Maybelline é a Super Filme. Não é a lavável, mas também não é a prova d'água. Ela já tá mais sequinha, então eu gosto de vim só tirando o excesso do produto. Gente, máscara aplicada. Tô com as mãos tudo sujo de maquiagem e já tem que dar uma limpadinha. E agora, a maquiagem já tá finalizada. Vou passar um lip tint aqui, um hidratante. Gente, voltando com a iluminação natural. E ficou assim a maquiagem, ó. Eu tinha mostrado antes já, né? Só com a iluminação artificial. E agora abri aqui a janela e estamos com essa iluminação. Gente, sabe o que eu percebo? Que só com a luz artificial, aí aparece pra vocês aí na câmera que a maquiagem tá bem mais pesada. Mas na luz natural mesmo, fica tudo mais harmônico. Gente, então é isso. O vídeo de hoje foi esse, ó. A maquiagem ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, é pra gravação. Então precisa ficar uma maquiagem um pouquinho mais pesada. Mas mesmo assim, ficou uma coisa bem leve, neutra. Uma pele bem glow, bem iluminada. E vocês viram, eu passei só um pouquinho de corretivo na olheira. Dei uma clareadinha. E caprichei bastante, né? No iluminador e no blush. Espero que vocês tenham gostado. E deixem aí nos comentários dicas do que vocês querem ver de maquiagem nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo. E até os próximos.